A Biblioteca Municipal de Miranda do Douro acolheu a apresentação da Exposição de Arqueologia Castro de São João das Arribas. Estas exposições arqueológicas são sempre importantes para o município e para mais uma vez que esta exposição é aqui do nosso concelho, mais propriamente da aldeia da Aldeia Nova. E que tipo de desafios surgem na criação destas atividades? Estas atividades foram um projeto entre a Palombar e a arquiteta Mónica, que depois tiveram vários investigadores e que resultou esta exposição que aqui está e que se pode ver. Foram várias as descobertas arqueológicas feitas na Aldeia Nova. Mónica Salgado se alienta a algum dos polio arqueológico encontrado. Temos duas moedas da época romana, temos um almofariz que encontramos em situ com cereal queimado lá dentro, que já identificámos como sendo centeio. E temos cerâmicas a que chamamos terra sigilátea, que é uma cerâmica que as pessoas adquiriam, aquelas pessoas que já tinham algum poder econômico. E temos depois toda a cerâmica comum e todos os objetos que usavam as pessoas na altura. Basicamente encontramos tudo. A Palombar foi a entidade responsável pela logística de todo o processo. Sim, a Palombar de certa forma foi a promotora de todos os campos de trabalho e que é o que levou, culminou nesta exposição e todo um trabalho, todo um espólio que ainda está por trabalhar. Lançamos este desafio em 2015 à doutora Mónica Salgado e a Palombar depois assegurou toda a logística, quer de escavação, quer de angariação dos voluntários e das pessoas que contribuíram para as escavações e para encontrar então todos estes artefactos. Todo esse trabalho envolveu a angariação de vários voluntários que vieram de diversos pontos do mundo, muitos deles internacionais, outros também portugueses, de algumas universidades também estudantes da área de arqueologia, que fizeram aqui um pouco, ganhar um pouco de experiência. E sim, foi esse o nosso papel e tratar toda a alimentação, toda a dormida. A Palombar, toda essa logística, tivemos voluntários de várias regiões no mundo, entre China, Rússia, Irão, Marrocos, franceses, italianos, eles gostaram da experiência, sim. Esta exposição de arqueologia vai estar em exibição na Biblioteca Municipal António Maria Mourinho até ao próximo dia 30 de dezembro do presente ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho